Olha isso aqui, olha isso aqui, olha, olha isso aqui, tem condição? Aí eu falei assim, vou pegar pra mim ver o que que essa pirarara tem, aí, olha só galera, olha isso, pra vocês terem ideia, olha, olha, ver se eu consigo tirar daqui pra tá mostrando pra vocês. Olha, olha isso, olha isso, olha isso aqui, olha, olha, filma aí certinho Vitinho, olha isso aqui ó, olha, filma aí Vitinho, ó, olha. Tá vendo, galera? Olha isso aqui. Ela comeu meus três pirarucu. E galera, vou soltar ela. Só tem mais. Aí, Vitinho, filma aqui soltando ela. Aí, galera, ó. Vou soltar ela. Aí.